Minha querida Eu vou partir pra não vê-lhe maltratarem Nem lhe chamarem de mulher sem confiança Por tudo isso não me chame de ingrato E teu retrato guardarei como lembrança Um moço pobre como eu não deve amar Nem contratar casamento com ninguém Mas só prometo de nunca lhe maltratar E nem trocar o seu amor por outro alguém Mas se algum dia alguém lhe fizer sofrer Mande dizer ou pode me telefonar Meu endereço é Avenida Independência Quarta Gerência, Sala 13, 7º andar Se eu pudesse amenizar seu sofrimento Todo momento eu lhe acariciaria Quando chorasse eu lhe daria o meu carinho E se um dia arranjar um novo amor Pra ser senhor de todos carinhos seus Beijos na boca eu peço que não aceitem Por Deus respeite o lugar dos beijos meus Beijos na boca eu peço que não aceitem Por Deus respeite o lugar dos beijos meus пом� deles Beijos na boca eu peço que não aceitem Beijos na boca eu peço que não aceito 澄 Comunço Obrigado.